Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Hit Podcast, seu podcast sobre pôquer. Meu nome é Rafael Pimenta e o meu é Murilo Barreta e iniciamos aqui relembrando nossas formas de contato. No Facebook nós somos facebook.com.br hitpodcast, no Twitter nós somos arroba hitpodcast. Você pode entrar em contato também por e-mail, que é no e-mail hitpodcast.com ou então no próprio site, diretamente nas nossas postagens, tanto dos episódios como dos artigos que a gente escreve, que é o www.runtwice.com.br. Vamos dar uma lida nos comentários que a gente teve. Na verdade a gente teve um comentário especial que a gente vai ler aqui para vocês. Foi o comentário do William Souza. Ele comentou no último episódio do Coisas de Fish. Ele disse assim para a gente. Esse tema Coisas de Fish realmente atinge muita gente e eu estou incluído entre eles. Rapaz, eu mesmo ainda me pego fazendo uma das coisas citadas aí e vou me policiar. Principalmente ajudar os dealers. Fica a dica bem lembrada por vocês aí. É isso, a ideia do último podcast foi exatamente essa. Fazer com que a galera se atente a uns detalhes. Muitas vezes a gente faz algumas coisas de fish, como a gente mencionou, nas mesas e tal. E a ideia é que a gente se policie para poder fazer com que a jogatina seja mais agradável. E hoje a gente está aqui com um profissional de cast game online, nosso amigo Davi. Seja muito bem-vindo, Davi. Galera, boa noite. Eu agradeço o convite aí de Rafael e Murilão. E vamos que vamos. Hoje é um episódio especial, né? Nossa primeira entrevista aqui no Hit Podcast. Com a figura aqui que vai trazer muito conhecimento para a gente. Tem uma bagagem bem grande aí no pôquer. E eu tenho certeza que essa entrevista vai ser útil tanto para nós como para a galera que está ouvindo. Então, Davi, fala um pouquinho aí de você, mim. Primeiro, qual o nick? Quais são as salas que você joga? O que você está acostumado a jogar? Por favor, se apresente. Quem é você? Quem é Davi Santana? Meu nick é o Indon. Depois vocês escrevem aí para a galera pegar. Sim. Eu já joguei em várias salas de pôquer. Atualmente, estou jogando apenas no Pôquer Stars. Eu tenho 29 anos. Comecei a jogar pôquer como hobby em 2008. E comecei a vida profissional no pôquer em meados de 2012. E sigo com essa carreira até então. Cheguei até a passar em um concurso, onde o salário era de 5 mil reais por mês, mais os benefícios. E acabei não tomando posse do cargo. Mas você não tomou posse do concurso? Já era profissional? Já. Já era profissional. Já tinha alguns custos bem altos. Naquela época, o pôquer estava bem tranquilo, se comparado a hoje. E eu tive que tomar essa decisão aí. Decisão bem difícil, né? Ou não, né? Dependendo de como andava a situação. Vai que não. No pôquer. Acaba que mesmo com essa situação é complicada, porque no curto prazo ela é fácil. Mas no longo prazo ela pode pesar. E você não sabe quando pode pesar, né? É verdade. É bem complicado, né? Tipo, é difícil você mensurar como é que vai estar o pôquer daqui a, sei lá, 5 anos. Você poderia continuar com o mesmo cargo lá, ganhando seus 5 mil até hoje. De boa. Fazendo provavelmente a mesma coisa, sei lá. E hoje você tá jogando pôquer, você tem uma dificuldade maior do que você tinha antigamente, né? Por conta do boom que tem e tal, da galera regular que tá entrando no site. Essa forma que você fala de longo prazo, né? É, exatamente. Até é interessante você ter pontuado isso, porque me lembrou o seguinte. Eu fiz um paralelo com a Bolsa de Valores. A Bolsa, ela cresceu aí quase 15 anos, talvez um pouco menos, antes da crise de 2008, né? E a Bolsa só seguia o rumo ascendente. Muitos jovens que entraram na Bolsa nesse período, eles não viam um outro caminho pra Bolsa que não fosse alta. Inclusive, em 2008 mesmo, ou foi 2007, que o Brasil ganhou o investment grade lá, letra A, né? E quer dizer, se você pergunta pra alguém se queria sair da Bolsa e botar o dinheiro em outro lugar, a resposta era não. Era uma decisão fácil. Vou me manter na Bolsa. E eu acabei que tive essa experiência antes de tomar essa decisão, né? Entre o poker ou a estabilidade de um emprego. Então, a reação primária de qualquer um é não, certo? Quer dizer, qualquer um não, mas muita gente com perfil de investidor arrojado iria optar pelo poker, né? Só que eu tinha essa noção de que nem tudo é duradouro, né? Mesmo que parece bem sólido. Você falou aí de estabilidade e me lembrou um outro podcast, né? Tem um podcast que é bem conhecido, que é o GVCast, que é o podcast do Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp. E ele falou até recentemente, né? Ele fala isso sempre, né? Que não existe estabilidade. As pessoas pensam que estabilidade existe, mas ela não existe, né? Hoje mesmo, num cargo público, você vê aí com essa crise toda, tem até estados parcelando salário. Então, a estabilidade é algo meio que relativo, né? Exatamente. Eu acho que aquela antiga geração, né? De que o que você tinha que fazer era ir pra escola, depois ir pra faculdade e depois fazer um concurso e ficar lá a vida inteira, né? Eu acho que o momento tá tão estável, né? Tanta gente sem receber salário, tanta crise e corrupção aparecendo aí. E até quem trabalhava, né? Seguindo carreira em empresa privada também, trabalhando numa empresa onde o presidente foi preso, ou corrupção, né? É um negócio meio estranho. É, isso é bem bizarro. Voltando aqui um pouquinho pra gente, pra não fugir muito, né? Conta aí pra gente, pra galera que tá ouvindo, qual é a sua especialidade no Poker, Davi? Você joga o quê? Hoje eu jogo o Cast Games, é minha paixão. Já joguei um pouquinho de torneio, mas mesmo tendo resultados bons no torneio, eu me game pro Cast definitivamente. E hoje é o meu foco aí. Você tá jogando em que nível, Davi? Atualmente eu tô jogando no NL 25, já joguei até NL 600, lá pra 2013, 2014. Mas no momento eu tô trabalhando apenas no NL 25. Massa. E vem cá, Amin. E na época que você, nesse período aí de 2012, como foi que você fez essa transição de eu vou deixar de ser o jogador amador e vou passar a ser um profissional de Poker? Fala um pouquinho mais sobre essa transição sua aí. Eu sempre fui um amante de estratégia e comecei a aplicar essa estratégia no Poker. Acabou que eu também descobri que eu tinha um dom de jogar várias mesas ao mesmo tempo, sem perder o foco. E eu já jogava de forma amadora 24 mesas. Acabou que tinha um site na época chamado Poker Table Ratings, que eles mostravam o gráfico de todos os jogadores, de todos os sites. E meu gráfico era tipo breakeven, eu jogando como amador, né? Apenas usando estratégia. Sem nenhum software de auxílio, enfim. Acabou que eu comecei a marcar um Poker com os amigos no live, né? E conheci um cara que jogava profissionalmente mesmo. Ele ficou espantado ao saber que eu jogava 24 mesas. Conversa vai, conversa vem. Eu acabei pedindo pra ele pra me orientar a instalar esses softwares ou comprar, enfim. E ele me ajudou. Foi aí que eu comecei a me profissionalizar. E ficou engraçado, porque nesse gráfico desse site, Poker Table Ratings, dava pra ver a diferença que ficou meu gráfico depois de instalar os softwares, né? Mas também não foi só os softwares. Eu comecei a ler os artigos num fórum. Os softwares que você fala são os Rude. É. Porque o Rude vem do software, né? Ele me apresentou um site, né? Que é o Mais EV. E através desse site, eu comecei a aprender muito com os artigos que tem lá nesse fórum, né? Também li alguns livros, mas onde eu aprendi mais foram nos artigos mesmo. Na verdade, hoje em dia, você aprender Poker mesmo é mais você trocar ideia, né, você conversar com outras pessoas, discutir em mão, ver formas de jogar tal mão, né? Olha, assim, Murilão, pra quem já tá avançado, essa é a melhor forma mesmo. Mas, na verdade, essa é a melhor forma porque você consegue se atualizar, você consegue se reciclar no pouco, que é algo que a gente tem que sempre estar fazendo. Mas, um jogador amador, de fato, ele não vai evoluir nada por esse caminho. Ele realmente tem que entender uma série de outras coisas um pouco mais básicas, que não são tão básicas assim, mas tem que ser aprendidas antes também. Ô, Davi, voltando um pouquinho, você falou, então, que começou a jogar de maneira não profissional em 2008, conheceu em 2008, em 2012, você se profissionalizou. Você disse também que nesse meio tempo passou no concurso e tal e desistiu de ir. Como foi com relação à sua família? Quando você disse a eles, eu vou ser jogador de Poker, e essa é a minha profissão, como foi que você lidou com isso? Como é que eles lidaram com isso? Foi fácil pra você? Não foi? Foi tranquilão? Como é que foi aí? Excelente pergunta, meu pai, ele já tinha falecido em 2007, mas ele seria a única pessoa que iria me apoiar de minha família nessa decisão aí. Todos os outros membros foram contra, principalmente minha mãe. Foi uma batalha contra mim e contra todos, realmente. Foi um momento bem difícil, mas eu estava certo daquilo que eu queria e foi aí que eu tirei a minha força pra seguir em frente. Como é que é ela hoje com relação a isso? Como é a sua mãe e outras pessoas da sua família com relação à sua profissão? Já está mais tranquilão? Já mostrou a eles que é habilidade, que é um esporte, que não é aquilo que eles pensam, como a galera antigamente pensa, né? Da sorte, etc, etc. Tem gente que a gente pode falar durante anos que não vai conseguir entender essa parte, mas eu fiz um trabalho pesado aqui com minha mãe porque não tinha como eu provar pra ela de que o que eu estava fazendo era algo legítimo, mas eu consegui, por outros caminhos, melhorar a nossa relação, né? Porque estava muito desgastada, qualquer coisinha era uma briga, justamente por isso, porque era como se eu estivesse no caminho errado pela vida, a ótica dela. Então eu fiz um trabalho com minha ex-namorada, que me ajudou bastante, com alguns amigos meus que conversaram com ela e hoje eu tenho uma relação bem tranquila com ela, graças a Deus, mas foi bem complicado até chegar aí. É, pra galera que toma essa decisão é muito foda, né? Tem uma jogadora, eu passei a acompanhar ela tem pouco tempo, Laura Sintra, parece, e ela tem um canal no YouTube e tal, e ela, num dos vídeos, ela fala que ela saiu de casa, velho, ela teve que sair de casa porque a galera não aceitava e tal, e ela fez assim, vai ser isso que eu quero e acabou e saiu mesmo e levou as roupas e foi morar em outro canto e, enfim, pelo que eu entendi, ela é brigada com a família e tal, porque a galera não aceita, sacou? bem complicado mesmo, né? Ainda bem que ela teve determinação pra conseguir, provavelmente ela deve ser um talento, né? Hoje no Hulk. É, ela tá batalhando, né? Parece ser uma boa jogadora, mas, enfim, parece que consegue se sobreviver jogando. Nesse meio tempo, você tinha um trabalho, Davi? Você ainda, quando começou a jogar, já não trabalhava? Enfim, como era a questão conciliar trabalho e o jogo? Foi bom você perguntar isso. O que aconteceu foi o seguinte, eu me formei em 2009. Você formou em quê? Eu me formei em administração de empresas e comecei a estudar pra concurso depois desse período, mas eu também tava operando na Bolsa de Valores já há muito tempo, né? Eu passei no concurso, né? Saiu o resultado, só que não me convocaram. Todo mochileiro de primeira viagem, né? Navegante de primeira viagem, eu fiquei esperando ser convocado pro concurso, o que hoje eu não indico pra ninguém, né? Se você passar no concurso, vai seguir sua vida porque você não sabe quando você vai ser convocado. Resumindo, demorou quatro anos pra eu ser convocado e durante esses quatro anos eu fiquei procurando alguma fonte de renda, né? Uma delas foi a Bolsa e eu tava mantendo esse hobby, que era o pôquer, mas obviamente, mesmo você tendo um hobby, você quer ganhar algum dinheiro com isso, né? Até porque pôquer trabalha com valores. E esse período aí de quatro anos foi o período, né, que eu me profissionalizei no pôquer. Massa, mim. E hoje em dia, assim, qual é a sua meta dentro do pôquer? Tanto pro dia a dia mesmo e quanto pra daqui a cinco, dez anos? Essa meta de curto prazo, ela vem mudando durante minha carreira. Antigamente, eu botava alguns valores, né, por semana, por dia. Às vezes, eu botava uma meta diária e já conseguia na primeira session, então não abria mais session durante o dia. Mas hoje, a minha meta funciona da seguinte maneira, eu quero manter meu agame a maior parte do tempo durante a session. Hoje, minha meta é essa aí. O meu objetivo é tomar várias bads e não perder qualidade, não tiltar, né? E também, quando eu ganhar várias mãos, não ficar spewing, vomitando fish. e com relação ao longo prazo, eu tenho algumas metas, sim, a depender do NL que eu esteja jogando, metas de volume, de resultados, mas sempre varia de acordo com o NL. Como eu até hoje não parei, né, a cada dois meses eu tô mudando de NL, ultimamente, não tenho uma meta definida no momento. Mas, Davi, ainda nesse assunto da meta e tal, hoje sua profissão é essa. Você deve ter algo assim, algum número que lhe indique que você tá alcançando, que você tá tendo sucesso, que você... Porque, assim, é só a fonte de renda, né, é o que você faz. Então, imagino que você talvez tenha lá, pretendo me estabilizar no jogo, meu nível de jogo vai me permitir ter uma renda de quatro, cinco, seis mil, não sei, entendeu? Então, imagino pra quem é profissional, deva ter um número ou não tem. Bem-vindo ao mundo do poker, é complicado. Você tem fixo o quê? Suas despesas, que não são tão fixas assim, mas a renda, ela varia bastante. Todo mundo sabe que o poker tá entrando numa fase bem turbulenta, né? Mas a gente pode definir por bainz. Sim, eu tento fechar algo em torno aí de 20 bainz por mês, pelo menos, né, como meta. E hoje, você acha que pra uma pessoa querer se tornar um profissional, você acha que ela precisaria estar jogando assim num nível de jogo tipo médio, a pessoa que já conseguia bater um, sei lá, um NLC, um NL10 e começar a viver disso? Ou você acha que a pessoa precisaria realmente ter uma bagagem muito maior antes de pensar em alguma coisa de profissionalização? Boa pergunta, Murilão. Eu acho que você pode ser profissional em qualquer NL hoje. Eu já vi casos absurdos de um cara com resultado de, tipo, 5 mil bainz ou 6 mil bainz no NL2 e um rakeback insano no NL2 também. Então, acho que hoje você consegue se profissionalizar em qualquer NL. O mais importante é você saber qual NL você vai conseguir tirar mais proveito, conseguir desenvolver melhor o seu jogo. porque realmente é complicado a galera ficar falando ah, mas não dá para ganhar dinheiro em NL2. Porque a galera pensa o valor baixo, mas aí você está falando agora como é esse pensamento completamente diferente, né? Essa coisa de você não pensar simplesmente no valor do bainz, mas sim você pensar em onde você consegue jogar o melhor do seu jogo, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece sempre é a pessoa não ter a disciplina que é necessária. ela joga NL2, ganha, acha fácil e vai para 5. E aí a banca explode, explode que eu digo na verdade se desintegra. E aí a pessoa não entende direito o que foi que houve no meio do caminho. Mas se ela tivesse a disciplina e mantesse o jogo vencedor lá na NL2, bastava ter paciência e disciplina, né? E aí os resultados iam aparecer. É, mas ainda nesse assunto, vamos lá. Quantas vezes você joga hoje, Davi? Quantas sessions? Quantas mesas simultaneamente. Ah, certo. Eu estou jogando 12 mesas variando entre 8 e 15, né? Média de 12. Entendi. Pois é, essa questão de você jogar no NL mais alto e no NL mais baixo envolve também a questão do volume, né? Porque eu imagino que se você jogar no NL mais baixo, você vai ter que dar um volume muito monstruoso para poder conseguir ser de fato um profissional que vive única e exclusivamente disso. E talvez se você conseguir bater um nível um pouco mais alto, você não precise se matar em 24 mesas, por exemplo, você consegue se estabilizar em 12 como você joga hoje, ou não? Olha, Rafa, eu particularmente discordo um pouco disso no momento, né? O poker é tão dinâmico. Isso que você está falando, se você me falasse 4 anos atrás ou 10 anos atrás, seria até óbvio para mim. Mas hoje eu acho que a primeira coisa que o jogador de poker tem que buscar é o resultado nas mesas e depois ele vai pensar em fazer volume absurdo para tirar a rakeback. Isso se ele já for um grande vencedor, né? Eu acho que é muito difícil você encontrar jogadores que conseguem fazer uma quantidade absurda de mãos e manter o agame dele. Deve ser uma raridade hoje em dia encontrar, porque o agame mudou, né? O agame do poker hoje é outra coisa do que era 3 anos, 4 anos, 5 anos ou talvez mais para trás, né? O PS era conhecido como o site que melhor pagavam os jogadores regulares e deixou de ser, né? É algo super recente então isso fecha ainda mais portas para quem quer colocar aquele volumão, né? E até que apareçam outros sites com uma frequência boa de jogadores e com um bom programa de rakeback vai ficar realmente em segundo plano essa questão de fazer volume. E com a qualidade de software também, né, Davi? Você não acha que a qualidade dos outros softwares não atrapalha quem quer se dedicar somente a uma outra ferramenta que não o Pokestass? Qualidade não entendi. A jogabilidade é muito... A jogabilidade do Pokestass assim, a minha opinião pessoal é de que ela é muito superior às outras concorrentes que a gente vê por aí. Talvez por isso também incentiva ou não as pessoas a se profissionalizarem no Pokestass e não em outras ferramentas. Eu não acho que seja por isso exatamente, mas como o Pokestass já tem mais bagagem é natural que eles tenham também uma excelente plataforma, né? Mas quando você trata de dinheiro eu acho que se um site entra com uma proposta boa com coisas reais eu acho que chama bem a atenção. mas tem um porém nisso tudo aí que é o fato do Pokestass já ser um gigante que atrai muitos jogadores recreativos. Os jogadores recreativos que são o dinheiro falando eles atraem mais jogadores então até que esse fator não consiga ser revertido o Pokestass vai continuar sendo gigante entre as plataformas de poker. E quanto à questão do volume que você falou eu acho que se o cara consegue botar um volumão e continua com o A-game dele eu acho que na verdade o cara não se preocupa com o recback ele quer fazer um volume mais pra fazer a quantidade de bains a cada 100 mãos que ele ganha de bains de bebês no caso. O que acontece é que talvez eu tenha me expressado mal o que eu queria dizer é que o cara não consegue manter o A-game dele jogando por quantidade no caso ele vai jogar o B-game dele ou C-game e conseguir manter um bom resultado o que é totalmente possível eu acredito que era o que eu fazia antes de 2012 2013 jogando 24 mesas eu não tava jogando o meu A-game e tava tendo resultados bons se o cara ele não se preocupar com o recback assim especificamente sacou é mais pelo fato de ele buscar ganhar os blinds por mãos por 100 mãos que é a conta do do cache pra você saber o volume em questão de quantidade de mãos blinds que você ganha você tá falando do B-B-100 ou de outra coisa? sim o B-B-100 é uma estatística que independente dele fazer volume ou não vai estar lá os resultados dele o que ele tá querendo dizer é o seguinte é que se você consegue manter o A-game jogando mais mesas pra ele vai ser ótimo porque ele acaba aumentando também o retorno dele porque ele tá dando um volume maior e jogando o A-game dele sacou? não claro enquanto ele conseguir fazer isso aí tá ótimo é na verdade o que eu faço aqui é que digamos assim o máximo de volume mantendo o meu A-game é que digamos assim o cara ganha sei lá eu não tenho muito bem uma ideia de quantos B-B-100 seja interessante pra sei lá NL-5 mas digamos que seja 10 e aí o cara jogando 12 meses ali ele consegue botar 12 sacou? B-B-100 e aí ele metendo 24 telas ao mesmo tempo cai pra 9 8 sacou? então eu acho que ele meio que compensa o volume com esses 4 B-B-100 que ele que ele perde entendi entendi eu sou a favor disso aí Murilão porque é meio difícil você saber quanto cai o seu nível de jogo muitas vezes é complicado fazer isso mas se o cara se autoconhece a esse ponto eu acho que vale a pena mesmo se o agame dele não é tão influenciado quando ele joga muito mais mesas eu acho que vale a pena ele botar esse volumão antes valia mais a pena agora um pouco menos antigamente era melhor por conta do hackback que era mais proveitoso sim no podcast é porque assim eu fico meio perdido com essa questão de B-B-100 pro cash porque eu sou mais acostumado com o ROI que é o estimativo que a gente dá para City Go e MTT mas a base da conta é exatamente essa aí a especificação é essa a minha dúvida é essa desse volume e tal se valia quer dizer que vale a pena na verdade deixa eu lhe falar deixa eu lhe pontuar uma coisa que até contar a favor do que você falou que assim no PokerStars antigamente quanto mais volume você fazia mais você recebia até o final do ano de forma quase que exponencial vamos dizer assim porque você liberava você fazia os primeiros 100 mil VPPs você ganhava 1.200 dólares mais os FPPs que você fez se você fosse super nova dava aí 4.800 dólares ou seja total 6.000 dólares no ano só por você fazer o volume não tá não deixa eu corrigir eu falei errado os primeiros 100 mil VPPs que você fizesse no ano sendo super nova você ia ganhar 1.200 mais esses 4.800 6.000 dólares nos primeiros 100 mil VPPs é isso mas é isso é só para o cara fazer o volume dele lá independente de quanto que ele estava ganhando independente do resultado independente do resultado daí o que acontece quando você fazia os 200 mil ou seja mais 100 mil no mesmo ano aí essa conta já mudava bastante né os 4.800 eram mantidos mas ao invés de 1.200 você ganhava 2.600 ou seja tinha uma progressão aí de 1.400 dólares exatamente você fazia o mesmo volume e ganhava 1.400 dólares a mais de retorno e acabava que no último ano quando você fizesse lá 1 milhão de VPPs que você pegava o Supernova Elite você iria ganhar ao invés desses 1.200 dos primeiros 100 mil você ia ganhar 20 mil dólares ou seja somando tudo aí você devia ganhar uns 100 mil dólares chutando aí uma parada um número somando tudo chutando um número desses aí seria mais ou menos por aí somando tudo dá 240 mil dólares mas mas assim você vê que mudou bastante dos 1.200 para os 20 mil né sim e na verdade esse 20 mil se não me engano na verdade não é só 100 mil VPPs são 200 mil VPPs que é de 800 mil para 1 milhão entendi agora também não é nada fácil fazer uma coisa dessa né o maior volume que o cara faz é fazer 1 milhão no ano não é fácil tipo assim você vê que não tinha muito Supernova Elite no podcast sim sim é bem complicado mas o ponto é quanto mais volume você faz durante o ano você vai sendo mais bem pago quer dizer você era mais bem pago né que agora eu não fiz as contas ainda mas mudou bastante inclusive tá pior pra quem faz mais volume né vocês já devem estar sabendo disso sim sim inclusive a gente botou um artigo sobre comentando sobre essas mudanças do podcast bacana tem uma galera aí do podcast que já tá bem informada hoje qual é o seu nível VIP do Pokestase Davi hoje eu tô como Supernova há quanto tempo você é Supernova eu peguei Supernova jogando ainda como Amador 2012 pra 2012 pra galera ver que não é nada absurdo né você jogando como Amador você virou Supernova e detalhe pra os incrédulos eu peguei Supernova jogando NL 25 tá vendo não é nada complicado né mãe é só ter força de vontade e foco né mãe determinação e você conseguiu fazer sua parada né essas são as palavras certas né você falou que você gosta de jogar o o Texas né mas qual é o tipo de mesa que você costuma jogar você joga full ring 6 max heads up se é uma mesa regular ou se é zoom e por que que você escolheu esse tipo de mesa né certo vamos lá eu atualmente tô jogando 6 max e full ring ambos regular às vezes eu dou uns tiros no zoom mas não não gosto prefiro jogar no regular por que eu sei que full ring é bem diferente do 6 max mas eu hoje vejo que o zoom tem muita diferença mesmo no mesmo NL pra o regular e assim eu sempre busco me especializar né e ter mais foco naquilo ali então hoje eu tô jogando 6 hander de full ring fazendo um table selection decente e o zoom apenas alguns tiros de vez em quando uns tiros que você fala no zoom é o que tipo você abre só pode abrir até 4 telas então você abre duas telas ali e vê o que dá mas no mesmo NL ou você vai um NL maior quando eu vou pro zoom sempre é um NL menor eu considero que o jogo no zoom ele tem uma variância e um nível maior também eu costumo abrir 4 mesas de zoom quando eu dou esses tiros você falou Davi que você agora tá no NL 25 você disse que já jogou no NL 600 já passou pelo 50 também quais são seus critérios pra poder subir e descer nos níveis de jogo fazer o move up e o move down essa pergunta é interessante porque assim eu acho que os critérios durante minha carreira mudaram bastante nesses move ups ou moves down acabou que hoje eu busco ter jogar no NL onde eu tenha um edge que é uma vantagem sobre o field esse é o primeiro critério segundo critério é a banca tem que ter uma banca decente pra jogar naquele NL basicamente são esses dois critérios e também seu estado de espírito não é mesmo tipo assim beleza que você tem que estar todo dia tentando jogar seu e-game mas claro que vai ter aquele dia que você vai estar um pouco mais down acontecer alguma coisa você tá passando por uma outra situação diferente do comum e aí por conta disso você muda ou você simplesmente não joga excelente comentário eu teve um período que eu jogava do NL de 50 até os 600 eu jogava todos esses NLs eu sentava nas melhores mesas com mais jogadores recreativos e ia jogando em todos esses NLs quando tinha aquele dia que você não tava se sentindo muito bem ou você viu que você talvez pudesse tiltar ali depois de ter tomado uma bad beat eu eliminava o NL 600 ou o NL 600 e 400 e só jogava 200 pra baixo e fazia uma session mais tranquila sem muito nosebleed e também fiz isso quando eu jogava apenas NL 200 e 100 que eu joguei um bom período esses dois NLs aí eu jogava só 100 a depender do meu estado de espírito como você falou é porque é uma coisa que realmente afeta o jogo da gente você tá num dia que não tá legal tá se sentindo meio mal porque também tem aquele dia que a gente acorda e tipo assim às vezes eu tenho o dia de acordar um dia e porra eu tô com saco de fazer nada por mim eu passava o dia todo na cama e nem levantava dessa merda não é todo dia não vou dizer que é todo dia que isso acontece comigo mas tem dia que isso acontece é normal qualquer pessoa passa por isso sacou mas também tem é óbvio que também tem aqueles dias que você acorda com sangue no olho hoje eu vou devorar todo mundo nesse field hoje eu vou jogar NL assim minhas porra acho que acontece com muita gente normal acho que é normal e isso influencia também no seu movidão eu acho que sim Davi você tocou num ponto interessante aí como é que você lida com a variância quando você tá ali passando ali dois, três, quatro, cinco dias, uma semana duas semanas não jogando tão bem ou não dando tendo os resultados que você espera como é que você como é que você lida com isso aí muito estudo eu tenho praticamente um alerta de segurança aqui quando isso acontece eu já chamo a atenção de alguns colegas meus do pôquer pra gente marcar um estudo e começo a fazer revisões das minhas próprias sessions em conjunto ou sozinho e tento buscar erros sobre o viés de outra pessoa outro jogador tem também uma outra ferramenta bacana no zoom do PS você vai lá e bota no rede history ele seleciona os maiores spots e aí você pode assistir esses maiores spots dá pra você fazer um bom estudo ali eu aprendi isso com o Adrian Fenix que é um streamer jogador de NL 201 aí do do Pôquer Stars fora isso lê artigo artigos novos que a galera vem publicando aí pra você tá sempre se atualizando no Pôquer interessante que a sua forma de lidar com a variância é bem bem diferente do que a gente vê da maioria da galera falando tipo assim a sua forma de lidar com a variância não é se preocupar com o Bahia se preocupar com o BR com nada a sua forma de lidar com a variância é realmente buscar uma forma nova um outro olhar sobre o seu próprio jogo isso graças a uma banca bem segura que eu sempre mantive durante toda a minha carreira eu começo a ter uma, duas, três quatro sessions ruins eu já começo a ficar bem preocupado tentar analisar o que que tá acontecendo porque tem alguma coisa errada e a gente tem que descobrir é porque quando você fica três dias já não é só a variância da estatística de alguma coisa do seu jogo eu vejo dessa maneira eu acho que eu acho que você tem que ter algumas sessions boas outras sessions ruins se a variância te pegar de jeito mas várias sessions ruins tem alguma coisa errada aí ainda entrando nos detalhes do seu jogo aí Davi você como é que você faz as notas dos seus adversários como é que você marca eles o que que você anota como você anota como é que você faz aí eu costumo botar uma nota quando o jogador faz uma jogada bem fora do normal assim e que me chama atenção e que eu possa na próxima vez que eu correr aquilo eu posso tirar proveito né isso serve pra mãos que eu ganhei e mãos que eu perdi muita gente só faz notas quando perde né mas as vezes você tem uma mão que você dominou o cara completamente se você colocar uma nota do erro que ele cometeu você pode vir tirar vantagem desse erro dele numa outra oportunidade né principalmente se for um regular você anota então toda a jogada como ela se desenrolou do início ao fim pra poder se lembrar num segundo momento sim sim na verdade normalmente algum momento da mão ele fez algo esdrúxulo né algo excepcional diferente mas você é interessante você colocar algumas informações sobre a mão pra que você possa entender como foi que aquilo ocorreu né então eu normalmente coloco o flop o turn o river e o tipo de mão que ele tava representando e tinha e aonde foi que ocorreu aquela falha ou aquela virtude né aquela habilidade que ele usou a gente já tocou já tocou brevemente no ponto aí mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essas mudanças que o Pokestas fez pra 2016 no VIP né no Rickback e tudo mais o que que você achou como é que você tá encarando o que que você tá percebendo de mudança com relação a em resposta né a essa mudança que o Pokestas fez pois é muita coisa mudou eu sempre tinha o sonho de me tornar super nova elite eu tinha condições de conseguir isso aí mas acabou que o Pokestas acabou com esse sonho aí de vez ainda não não tá fora o super nova elite eu sempre que abro o PS aqui eu olho tem ainda uma estrelinha a mais pra eu conseguir mas parece que só vai ser até esse ano 2016 em 2017 já não vai mais poder ter super nova elite né e é uma meta de longo prazo que eu tinha que agora eu não tenho mais em relação a mudança do VIP do Pokestas pra você em relação à parte monetária mesmo assim você acha que vai afetar muito vai ter realmente um impacto muito grande no seu jogo em questão de final de mês né no momento não vai afetar muito eu acho eu li um estudo de um jogador que comparou todos os status com relação ao ano anterior de quanto eles iriam ganhar pra mais ou pra menos com as novas mudanças no clube VIP do Pokestas e no meu caso eu vou ter uma perda de 10% algo em torno de 10% que não me afeta muito porque eu já mudei muito o meu jogo né antes eu era um rankback pro e agora eu sou um jogador que busco apenas a qualidade eu vou lhe pedir que passe pra gente esse estudo se você tiver ainda pra gente postar nas notas do episódio pra galera acompanhar também e dar uma lida e tal se você tiver ela aí passa o link pra gente depois tá ok? Certo A gente viu recentemente falando aqui sobre alguns casos do Pokestas ficar achando que a galera tá usando algum outro aplicativo como bot aí a gente viu o caso de um jogador que recebeu uma uma chamada do PS na verdade recebeu um e-mail dele pedindo pra fazer um vídeo gravando o jogo dele né a gente viu essa matéria a gente leu a gente vai colocar essa matéria também no comentário aqui do podcast no corpo do podcast e e aí Davi o que é que você acha sobre essa questão de do Pokestasa ficar mandando um e-mail pra galera que tem uma jogabilidade tipo assim o cara jogou tava jogando com frequência 24 telas e tava sendo lucrativo e aí o PS achou que isso aí era demais o cara não é normal uma pessoa dessa comenta também sobre a forma que o PS encontrou pra poder ir atrás disso né pedindo que os usuários mandem vídeos do seu jogo pra ele verificar é um assunto bem complicado este eu sou contra bots lógico eu acho que o o PS como qualquer outra plataforma não tem muitas ferramentas como eles gostariam pra combater isso e o PS acabou achando esse caminho aí de pedir pros usuários mandarem um vídeo comprovando de que eles tem a capacidade de jogar uma session durante uma hora e dez minutos com 24 ou mais mesas né de forma de forma semelhante né as que tem lá nos registros do próprio Pokestasa acaba que eu acho que o jogador tem que entender ao invés de ficar chateado que ao mesmo tempo que ele vai ter um trabalho a mais né de ter que mandar esse vídeo aí pro Pokestasa ele também tá sendo protegido de certa forma porque alguns jogadores vão ter sua conta confiscada né ou fechadas caso eles não consigam provar né que eram eles ali jogando né então eu acho que você tem que ter mais tranquilidade quando eu receber uma mensagem dessa do PS eu mesmo já recebi várias mensagens horríveis teve uma uma mensagem uma vez que eu recebi pedia pra que eu não ficasse de sit out em algumas mesas em outras mesas eu tivesse jogando e disse que se eu não fizesse isso que eles iam cancelar minha conta no PS imagine quão chateado eu fiquei em receber esse e-mail né eu sou um super nova eu já já tava grindando lá há anos e recebo uma mensagem dessa quer dizer eu não tenho um valor nenhum pro PS pra uma besteira dessa eles fecharem minha conta pois é mas ali eles tão fazendo uma coisa buscando o bem maior né eu acho que é isso que a gente tem que lembrar nessas horas é tanto é que o cara que eles mandaram e-mail postou um vídeo de um minuto e meio só só pra mostrar mesmo demonstrar como foi ele gravou ele comentou no início do vídeo o que o PS pediu em vez de mandar 24 telas ele mandou 26 que é pra dizer assim olha eu sou capaz eu realmente sou capaz eu não sou um humano qualquer eu sou mais do que isso eu consigo jogar 26 telas no mesmo tempo mas é realmente talvez ele tenha se chateado um pouco e fez isso chegou a fazer essa coisa de botar 26 telas no mesmo tempo que realmente realmente é na hora assim pra pessoa deve ser muito chato também você tipo tá duvidando de mim cara mas é o que você falou tem que lembrar não é só você que tá passando por isso outras pessoas podem passar por isso também porque você tá fazendo uma coisa que não é comum você tá fazendo uma coisa que não é normal tipo assim não é todo mundo que tem a capacidade de jogar 24 telas no mesmo tempo como você já fez durante um bom período isso é a mesma a mesma filosofia de uma blitz o mesmo raciocínio de uma blitz quando você toma uma blitz ninguém gosta de tomar o baculejo da polícia mas a gente tem que entender de que é algo que é útil pra todo mundo os caras estão atrás de malandro de droga e etc então tem que se submeter a isso pra que o ambiente melhore como exatamente passando aqui pra um outro item da nossa pauta aqui que são a questão das ferramentas você já disse pra gente que você usa os HUD qual é o HUD que você joga que você utiliza então eu uso o Holder Manager já usei Poké Tracker também mas atualmente tô com o Holder Manager eu tenho o Nutcade chamado Jackson Advantage já vem com um HUD mas eu fiz várias mudanças nesse HUD e hoje eu uso um HUD que é meio que uma mistura do HUD que eu já tinha no Poké Tracker com esse outro do Holder Manager do Jackson você falou que realmente muda seu jogo muda o jogo do jogador quando você tem um HUD que você falou que você era break even e aí quando passou a usar o HUD claro que também você passou a ter um estudo melhor sobre o jogo mas que quando você começou a utilizar o HUD o seu jogo começou o seu gráfico começou a subir de forma visível tipo assim você conseguia perceber o gráfico subindo de forma muito boa eu acho que o HUD hoje influencia bastante mas tem uma influência limitada no fim do dia sua habilidade com o Poké é o que vai pesar mais entretanto é nítido os jogadores recreativos que não usam o HUD a diferença a distância que tem do nível de Poké deles para os outros que estão usando o HUD porque na verdade é uma coisa que talvez não sei dizer quantas pessoas mas acho que muita gente acredita é que o HUD ele vai melhorar seu jogo isso que não é verdade tudo que ele faz é auxiliar ele só te dá stats sobre os outros jogadores que você está ali acompanhando você poderia também estar acompanhando dar note nele na mão porque o HUD ele dá alguns notes no jogador ele faz ele dá a estatística mas isso se você está prestando atenção no jogador você também consegue fazer só que óbvio é de uma forma mais complicada é Murinão mas também tem aquela coisa o cara está lá jogando 20 telas cada tela full ring lá vamos supor 20x9 180 você não tem como acompanhar no olho o movimento de cada um dos outros 180 jogadores que você está jogando contra seus adversários então assim a minha opinião pessoal é o HUD o HUD ajuda muito nesse sentido ele está lendo o jogo para você ele está lhe dizendo quem tem um VPIP maior quem entra com muitas mãos coisas que ao olho nu seria muito complicado de você fazer jogando 20x24 telas sim sim mas eu estou falando esse comentário não é para a galera que joga 24 telas esse comentário é para a galera que joga 4x6 telas que é essa galera é dessa galera que eu estou falando que tem essa visão sacou? porque tem muita gente que joga 2x2 telas 4x3 telas de boa é a maioria hoje em dia não é comum as pessoas jogarem 12 telas sacou? quem joga 12 telas é mais regular é mais a galera que está ali jogando que está estudando que está se sabe? mas tem uma galera que é recreativa que compra os aplicativos que compra os programas achando que vai melhorar o jogo dele acaba que para um jogador que realmente joga 24 mesas acima de 12 mesas já é bastante mesmo o HUD ele se torna uma peça praticamente básica para ele poder ter o acesso a informações mais rápidas e já prontas para ele poder tomar a decisão rápida também já que ele vai ser demandado sei lá quantas decisões por minuto e eu acho que era isso que o Rafa estava falando você diria então que o HUD é fundamental para quem joga acima de 12 meses sim lembrando que eu estou falando de cash mas para mim 33 set igual é a mesma coisa é porque uma eu posso falar com propriedade e a outra já não está é mas o que eu digo é o que muda é só o estilo do jogo mas a quantidade de gente que você está olhando ali a informação é útil do mesmo jeito né a informação é exatamente a informação útil do mesmo jeito com base no HUD aí que a gente está falando quais são os stats que você mais utiliza eu não posso dizer que não utilizo muito VP e PFR porque é quase impossível logo depois dessas duas stats eu uso bastante o o aggression factor que é o IF eu uso ele em todas as streets separadamente eu uso bastante stats voltadas para os tribet pots tipo raise para cbet tribet pot float tribet pot que são stats um pouco mais complexas agora quantas stats você deixa aí ligada ao mesmo tempo eu tenho aqui eu tenho aqui 40 stats e mais de 200 sub stats que ficam dentro dos pop ups desse HUD aí do notcade certo peraí você deixa 40 stats ativas 100% do tempo para cada jogador então são 40 stats e cada stats tem um pop up e dentro desse pop up você tem uma série de informações com relação àquela stats se fosse contar tudo aí passava de mil stats fácil né imagina que sim agora você você deixa seus stats separados por street ou é tudo uma coisa ou só não tem essa tipo assim se você está no flop seu stats não muda né então eu tenho no no SRP que é o single raised pot eu tenho stats para todas as streets agora nos tribet pots eu tenho stats para o flop e tenho stats conjuntas na verdade não são stats conjuntas são pop ups conjuntos para o turn e river né é separado o turn e river do tribet pot mas os pop ups são os mesmos realmente é bem bem complexo o seu rol né é demora um pouquinho para para se acostumar mas depois fica mais fácil normal normal nada que a gente faça vai começar assim né deve ser coisa de louco observar esse cara jogando 12 mesas com essas stats todas distribuídas lá deve ser um negócio no mínimo interessante de observar que nada eu já olhei uma vez ele jogando realmente você fica meio perrido tipo assim para a gente que não sabe o que está lá é um monte de número um monte de letra e fica realmente perrido mas o cara que já está acostumado a ver aquilo todos os dias você bate o olho e sabe o que você está vendo é bem por aí além desse além do Roder do Roder Manage o o Jack Estripador qual você usa alguma outra ferramenta dentro do aplicativo do poker eu uso o TableScan e o PokerStove como ferramenta de apoio também eu falei o Jack Estripador mas é o Jackson não sei das contas lá é o Jackson é porque é porque o aplicativo é tão monstruoso ele faz tanta coisa é que o vilão fica todo estrupiado é bem bacana mesmo ele tem uma parada aqui a depender da quantidade de mãos que você tenha do vilão ele dá uma filtrada uma amostra pequena de mãos desse vilão ele vai misturar as estetes misturar não ele vai colocar em voga todas as estetes todas as mãos todas as informações que você tem nesse vilão caso você tenha uma quantidade razoável de mãos uma quantidade boa de mãos o que seria uma quantidade razoável de mãos? seria algo em torno de 10 mil mãos é uma boa quantidade de mãos você esse programa ele vai filtrar todas as mãos que esse cara jogou contra recreativos e todas as mãos que ele jogou contra regulares e ele só vai mostrar quando você tiver jogando contra ele mãos contra os regulares ele vai apagar praticamente naquele momento as mãos contra o fish os recreativos se você tiver uma quantidade ainda maior de mãos não 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 que sejam 10 mil mas mãos que você jogou contra ele não é 5 mil mãos que você jogou contra ele ele vai mostrar apenas mãos que ele jogou contra você porque da mesma forma que a gente joga de forma diferente contra certos tipos de vilões esse cara esse regular ele também tá jogando diferente contra você e aí você vai ficar sabendo na hora é porque o jogo você tem que se adaptar né o poker você tem que se adaptar ao vilão e a mesa em geral também né e ele te dá já te dá essa base e ele te dá tudo adaptado sim exatamente passando aqui pra um outro item que a gente separou que é a questão da sua rotina de jogo diz pra gente aí quantas horas por dia você joga quantos dias na semana você joga Davi eu jogo todos os dias da semana e minha média atual é entre 5 e 6 horas de grind por dia você joga de domingo a domingo domingo a domingo não tem nenhuma folguinha sem folgas é o ritmo tá fronético viu pai às vezes às vezes eu abro apenas uma session no domingo pela manhã e aí tiro folga pela tarde e a noite mas é difícil eu ficar um dia sem grindar você é viciado mesmo preciso tomar remédio é isso mesmo quando a gente faz o que a gente gosta é isso mesmo a gente joga todo dia você joga com prazer pois é quando você empreende ou mesmo você trabalha por empresa é o que você ama é a sua paixão você pode até não estar no escritório no domingo mas você está pensando sobre aquilo às vezes você pode tentar fazer alguma coisa ou bolando algum projeto no computador ou botando algumas ideias enfim tem uma frase da galera da minha área dos programadores a galera diz que boa parte dos problemas são solucionados enquanto os programadores estão tomando banho na área de publicidade é quando você está dormindo quando você acorda no meio da madrugada vem uma ideia é loucura não tem nem porquê pra que diabo vou querer ter uma ideia no meio da madrugada mas já aconteceu comigo já aconteceu de acordar no meio da madrugada e pô tinha uma ideia de fuder pra tal campanha de publicidade e aí quem disse que eu lembrei no dia seguinte tem que anotar tem que anotar é normal agora como é que você faz você divide seu tempo de jogo Davi ou você joga 5 horas seguidas e vamos que vamos eu tenho dividido em duas sessions por dia às vezes 3 normalmente uma de manhã outra pela tarde talvez uma outra noite dependendo de como tá o dia dependendo de de como tá o dia que horas eu fui dormindo no dia anterior ok e você tem uma preferência assim pelo horário que você joga ou qualquer horário tá mata pra você tem o tráfego de regulares que muda bastante no PokerStars e acho que é isso que influencia mais a minha decisão de que horas grindar mas eu não chego a não abrir em tal horário por causa disso mas pela tarde e pela noite tem muito regular muito mesmo então no caso você prefere jogar de manhã porque tem mais recreativo prefiro jogar de manhã quando dá também jogar de madrugada é bom porque são horários que tem menos regulagens no caso da galera que joga City Go MTT é mais pela tarde a galera prefere tarde porque City Go principalmente é a hora que fecha mais telas então a galera que gosta de fazer volume puxa mais pro lado da tarde legal essa informação aí é bem interessante isso me diga outra coisa Davi qual foi desde quando você virou profissional qual foi o nível de variância mais pesada que você já já passou essa essa variância pesada aí me fez criar uma teoria de que durante o ano jogador de pôquer tem dois momentos muito difíceis sempre e eu já passei por fases bem complicadas fase que você chega ao ponto de questionar tudo mas eu acho que o meu novo método de jogo aqui com aquele critério que eu lhe falei de buscar sempre um field que você tem um edge uma vantagem sobre o field tem diminuído muito essas crises de variância aí mas você lembra assim um período um período que você tomou uma pancada tão grande assim que você ficou desmotivado dois meses down três meses down não sei mais jogar esse jogo já sim já passei mas eu não lembro exatamente em 2014 teve em 2013 teve eu só não sei quais meses se meu banco de dados estivesse com esse histórico tão longo dava pra eu dar uma olhada aqui mas já cheguei sim a ter três meses negativo e aí você se questiona né será que eu realmente sei jogar esse jogo ainda vou jogar NL2 agora vou voltar pra NL2 que eu não sei o que eu tô fazendo aqui sempre sempre acontece em momentos como esse é normal é uma merda esse período é até engraçado porque assim você vê um cara que já joga poker há meia década ou mais tem uma crise insana dessa e se questionar né é por isso que tem uma galera de profissional que inclusive já tá começando a trabalhar com o psicólogo colado né velho tem vários coaches inclusive agora que dentro do pacote do coach tem psicólogo voltado pro poker pro jogo é porque os caras tão vendo que tem uma parada que é complicada tem esse lado negro do poker que é complicado mesmo é porque ninguém fala que tem o período chato o período ruim o período que você vai ficar três meses dá um prejuízo gigantesco ninguém gosta de ver dinheiro saindo assim e pro cara que depende do poker que tem um poker com profissão imagine aí você passar três meses pra baixo pior ainda né acaba virando uma bola de neve se o cara não souber lidar com isso uma coisa influenciando a outra a vida pessoal dele influenciando o poker e o poker influenciando a vida pessoal dele é exatamente e aí se você não sabe lidar com isso você passa a virar um cara sem sal um cara ranzinza começa a querer brigar com qualquer qualquer um por qualquer coisa porque seu jogo não tá indo bem e aí é o que você falou vira uma bola de neve na minha é e não só isso se o cara não tiver uma gestão de BR bem sólida o cara quebra meu irmão o cara quebra não é todo mundo que segura três meses de BR pra poder um BR que você consiga segurar três meses não tá ligado é realmente muito difícil pois é passando pra uma outra outra parte da nossa pauta aqui da visão a gente queria saber com relação ao estudo como é que você estuda qual é a forma que você que você acha que é a melhor forma de estudar pra quem tá começando no cast o que você sugere qual é a melhor maneira de se estudar e como é que você faz pra quem tá começando no cast eu indico os fóruns de pôquer sobretudo o mais EV dá uma olhada lá na parte dos artigos pra os níveis que vocês vão jogar dá uma lida bem extensa se dedique mesmo a diferença é que os artigos eles já já tem já envolve todo o conjunto de coisas que influenciam o pôquer online ele já envolve que você tem um software que você tem um HUD que você tá analisando estatística que você não encontra nos livros porque os livros eles tentam pegar o maior público possível e acaba fazendo um livro mais geral e você não consegue fazer aquele estudo mais aprofundado no livro então minha primeira indicação é essa a partir do momento que você já tiver desenvolvido um bom pôquer e quiser se aprofundar mais a gente vai pra sugestão de Murilo que é de estudar mãos em conjunto com outros jogadores fazer aquela análise bem aprofundada sobre os prós e contras de cada ação e aí com isso você consegue se manter atualizado no pôquer porque artigo demora pra sair e o pôquer é o jogo mais dinâmico que eu já conheci coisas que eram leis praticamente do pôquer hoje em dia já são coisas banais a gente chegou a comentar exatamente sobre isso que você está dizendo em um episódio passado o que era verdade antes não é hoje e certamente o que é verdade hoje não será verdade amanhã em muitos dos aspectos do pôquer e hoje em dia você estuda estuda o pôquer é basicamente trocando ideia contra os jogadores né às vezes eu faço um estudo solo aqui das minhas sessões mas onde eu aprendo mais com certeza é estudando analisando mãos com outros jogadores tá me diga uma coisa Davi quanto tempo por dia ou por semana ou por mês você separa pra estudar vamos lá você tem lá você disse aí que você em média joga 6 horas por dia você separa quanto tempo do seu dia pra estudar olha hoje eu separo 4 horas por semana pra estudo mas já foi maior esse tempo quando você tava começando você estudava mais do que jogava ou era tipo pau a pau eu sempre joguei mais do que estudei mas o estudo ele sempre esteve presente e eu acredito que ele sempre vai estar presente daqui pro futuro em minha carreira no pôquer é porque não pode parar também de estudar né área nenhuma na verdade de trabalho você pode parar de estudar não como o pôquer porque o pôquer ele realmente ele muda ele se transforma de uma forma completamente absurda tipo assim antigamente você abrindo o UTG era ninguém ia bater testa com você hoje em dia se você não tomar um tribet light do meio da mesa é a galera começou a se aproveitar dessa imagem e aí começou a abrir mais light do UTG aí a galera já sabe que o pessoal abriu mais light do UTG já tá tribetando o UTG então a coisa vai evoluindo isso é um aspecto bem interessante porque muitos jogadores eles têm dificuldade em entender esse dinamismo do pôquer isso se torna um problema muito grande pra esses jogadores você aprende a jogar estuda um pouquinho domina aquilo ali tem algum resultado positivo como você ignora o dinamismo você acaba ficando pra trás e perde aquela aquela vantagem que você tinha e você não entende o porquê que você foi ultrapassado o porquê que você não consegue mais bater aquele nível e até que você volte atrás e compreenda esse dinamismo você vai continuar tendo resultados negativos naquele nível ou até no nível abaixo que agora também já te ultrapassou então é é fundamental que o jogador entenda que o pôquer tá mudando o tempo inteiro e o que você acha da galera pra estudar com livros de pôquer eu acho que é uma fonte de estudo relevante mas que você não vai você não vai se especializar você não vai pegar um conhecimento avançado ali você vai ler um livro que tem informações importantes informações básicas na maioria das vezes e você vai desenvolver seu conhecimento sobre pôquer mas não vai se aprofundar o conhecimento aprofundado você vai achar realmente nos fóruns de pôquer mas pra quem tá começando você recomenda os livros Davi? Recomendo recomendo os livros pra quem tá começando engraçado é que o seu discurso com relação a isso é muito parecido com o que a Kari falou semana passada eu tava acompanhando uma transmissão ao vivo dele do PCA tava ele decando lá inclusive dois juntos e tal e aí alguém perguntou a ele sobre a questão dos livros e ele falou que livro é uma ferramenta como você falou mas é uma opção mas que o livro hoje em dia ele não dá bagagem que o jogador precisa que ele precisa correr atrás de outras fontes e que o livro só não é suficiente E em relação a coach você acha que principalmente pra quem tá começando tanto pra quem tá começando quanto pra quem já tá num nível mais avançado o que você acha dessa relação de coach pra os jogadores? Olha a não ser que o cara tenha um pacote básico de coach bem básico de coach eu não acho interessante um cara que tá entrando agora no mundo do poker e fazer um coach eu acho que na maioria das vezes vai ser perda de dinheiro já o cara que tá avançado aí se encaixa bem o conceito de coach e eu falo isso porque poker tem coisas básicas que você vai encontrar no livro que exige um tempo dedicado um tempo extenso dedicado até que você absorva todas essas coisas básicas e fica meio complicado você dar uma aula de coach sobre essas coisas básicas então como eu disse a não ser que tenha um pacote sobre isso até porque tem aqueles termos todos de poker você tem que aprender tudo isso né sim é muito importante os termos inclusive a gente compartilhou um vídeo no youtube na nossa página do facebook sobre isso o zilk ele postou um vídeo na página dele no canal dele do youtube só falando sobre essa coisa sobre essa questão de você saber falar saber os termos né pra poder comentar uma mão por exemplo é bizarro você comentar uma mão com o cara e você não sabe do que você tá falando ficou vice-versa você tá falando aqui eu tô falando um monte de termos e aí você do outro lado não sabe do que eu tô falando exatamente foi por isso que eu chamei a atenção dos termos é exato tem praticamente um dicionário extra é um dicionário próprio o cara que tá dando o coach lá ele já tem os termos na ponta da língua vai falar o cara não vai entender que realmente exige um conhecimento exige um estudo exige um tempo dedicado são muitos termos são muitas jogadas são muitos conceitos que você precisa realmente parar sozinho ler e aprender é outra coisa outra coisa que você falou que vai ao encontro do que os profissionais mais conhecidos que a gente vê aí especialmente de torneio falam né essa semana eu tava lendo a card player desse mês com o João Bauer na capa e ele fala que ele tem a pretensão de tomar um coach com o Daniel Kulman vencedor do Big One for One Drop exato que o Pestlain também tem interesse em tomar coach com outros jogadores de fora e tal então é exatamente isso aí por mais que você veja a galera já lá no topo do nível dos jogadores a galera tá atrás a galera quer evoluir quer saber como é que ela tá jogando lá fora como é que esses campeões como é que eles pensam e eles não param a galera não para porque chegou no topo eles estão tentando se manter lá e o coach é mais uma forma é porque se você parar vem alguém e passa você um abraço para encerrar aqui Davi uma última pergunta você tem alguma indicação de livro para a galera de algum coach para quem já está já tem um nível bacana de jogo além do fórum óbvio que você já falou de livro eu indico para quem está começando mesmo o livro verde do pôquer de Phil Gordon tô com ele da minha frente aqui e indico também para Cash Game os livros de Dan Harrington também tô com um deles aqui tô no caminho certo você é muito iniciante Rafael muito iniciante tem 5 anos de pôquer aí de estudo para coach para coach eu indico o meu próprio coach eu tenho um coach bom para eu tenho um coach voltado para HUDs leitura de stats e Cash Game também forma de estudo a gente já já comentou bastante né eu tenho uma outra pergunta Davi como é que é seu setup seu ambiente para jogar como é você tem duas conexões na internet você tem quantos computadores você tem você tá num quarto com ar-condicionado você tem um escritório separado para isso sua poltrona é por retona fala tudo aí do seu ambiente que você montou para poder jogar eu tenho uma estação aqui no meu próprio quarto mesmo com ar-condicionado assim eu tenho três monitores numa desktop mais um notebook de apoio eu uso uma internet a cabo normal mais a internet do celular que eu já usei aqui para rotear algumas vezes quando caiu essa internet com relação a queda de luz eu posso usar o notebook para restaurar a sessão ou fechar esperar a luz voltar é só a vantagem do cash game para o MTTS se cair a energia suas telas param não é isso? não tem problema de se entrar em desespero porque seu torneio está no meio do caminho exatamente eu já ouvi muitos casos de uma situação triste o cara abriu uma reta de 300 dólares ou mais e aí caiu a energia e ele perdeu os 300 dólares é bem complicado isso no cash game o impacto é menor mas não necessariamente menor só que aqui eu consigo realmente sem energia eu consigo restaurar a sessão através dessas ferramentas na internet no celular e no notebook a bateria você não entra em desespero não entra em desespero já vi um colega meu ir para a casa do outro colega no outro bairro lá para conseguir restaurar a reta dele de torneio é uma situação complexa você ficar dependendo desses fatores aqui está sendo até bem frequente não era frequente mas todo mês agora tem uma queda de energia algum problema lá na Coelba é bom que alguém da Coelba esteja ouvindo a reclamação do nosso amigo e possa resolver o problema dele pois é eu moro aqui no bairro de Piatã galera em Salvador mas não mencionou antes encerrando aqui Davizão você tem mais alguma colocação alguma consideração a fazer você queira mencionar aí que a gente acabou não perguntando ou que você queira acrescentar aí fique à vontade a hora é sua aí se quiser fazer seu jabá também aí aproveite aí e olha agora qual é a recomendação que você dá para quem está começando quero ser jogador profissional já comecei a jogar estou ali no meio da galera no meio da multidão quero sair da multidão qual é a recomendação que você dá aí em primeiro lugar disciplina em segundo lugar foco em terceiro determinação hoje em dia um jogador sem essas características não consegue se manter como jogador de pôquer e eu acho que essa estabilidade emocional que o jogador de pôquer precisa ter é a base para o crescimento muito bom então Davi muito obrigado pela sua participação a gente vai encerrar aqui lembrando a galera aí que acessar o nosso site www.runningtwice.com.br acessar nossa página do facebook facebook.com barra hitpodcast e seguir a gente no twitter arroba hitpodcast Davizão foi um prazerzaço poder entrevistar você poder extrair tudo isso que você trouxe para a gente aí pode ter certeza de que foi um momento importante para a gente para quem está ouvindo aí não é toda hora que a gente tem a oportunidade de pegar um cara do seu calibre para poder conversar para poder sugar essa informação saber como é que você faz como é seu dia a dia não é o tempo todo que a gente tem essa oportunidade e você está dando essa oportunidade a gente fique à vontade para voltar quando você quiser o hit está de portas abertas para você voltar e falar do assunto que você quiser muito obrigado de verdade Rafael e Marilão obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês expondo essa paixão minha que é o pôquer o jogador de cash game normalmente ele fica nas profundezas do pôquer só o de torneio que é conhecido mundo afora é verdade é uma abertura que vocês estão dando para mim que sou um jogador de cash game então muito obrigado valeu Davi valeu galera que está ouvindo um abraço até a próxima valeu um abração e antes de encerrar mais uma vez aqui só para lançar para continuar com o quadro que a gente começou no episódio passado acompanha aí mais um spot de um minuto de outro podcast para que vocês conheçam e se quiserem seguir outro podcast ouvir outro podcast também a gente vai fazendo indicações aqui e é assim que a base de ouvintes cresce então vou lançar aí um spot de um outro podcast aí ouça aí um minutinho só grande abraço e até a próxima você conhece o podcast Los Chicos não lá você encontra informação justiça homem vai a tribunal usando coruja de pelúcia como advogado de defesa humor gente que não gosta de filme de fantasma mas fazer o que goste não se discute arte aí eu olhei pro rolo de papel aí sabe quando ele tem aquela penúltima voltinha cara aprendi a fazer um origami ali na hora fui dobrando e dobrando eu parecia um belenho azulai da bota entrevistas o que você faria se tivesse talento romance se beleza fosse merda você estaria toda cagada agora sabedoria já disse o sábio profeta um bêbado aqui da da vila todo canhão acha sua bomba confira isso e muito mais em podcastlosticos.com.br qualquer dia desse eu ainda largo essa droga de podcast e vou virar locutor e vou virar locutor